E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapazi, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, olha só onde que eu já tô mano, hoje já tô aqui ó, na Legendary Motorsports, é galera pra ó, comprar mais uma máquina nova, gente, isso aí é o Nova DLC, hoje tá sendo um dia especial aqui no canal, saindo ó, vídeo em cima de vídeo, bastante vídeos pra vocês, então valeu a todo mundo que tá curtindo hein, os nossos vídeos aí estão praticamente passando dos 10 mil likes, todos os vídeos, então gang, valeu mesmo, não se esqueçam de apoiar, porque o YouTube tá meio lento, então se vocês deixarem muitos joinhas aqui ó, vocês acabam recebendo mais notificações dos vídeos e isso é muito importante, beleza? Então gang, vamos fortalecer aqui muito mais um episódio de GTA com aquele likezão, supimpa, beleza gang, conto com vocês, gente, SC1, o primeiro super carro da Ibermatch, é essa nova marca aqui, bom gente, é uma nova marca no GTA, que é essa, a Uber, eu falei Iber, é Ubermatch, Ubermatch, hum moleque, então esse aqui é o carro do Uber né mano ó, eu vou deixar ele até Black depois, vocês vão ver, vocês vão ver, bom galera, eu vou comprar o Black mesmo pra ser Uber Black ó, custa 1 milhão e 600, eu vou deixar aqui no complexo, olha só galera, é o SC1, SC1, é o nome desse super, Pô, finalmente a Rockstar liberou aí um novo super pra gente hein, finalmente, e pessoal, qual botão que é perto mesmo? Acho que é esse aqui ó, calma lá, ó, 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 filhão, ativei o Transformer, ó, que isso, olha só gente, calma lá, Mano, parece um robô, velho, oxi, parece um robô no meio do nada, ó, ativa, ih, o caminhão foi me bater, hein, ae, Jô, tu é doido caminhão, mais uma vez, ó, é o robôzão gente, esse daqui é o carro que anda na água, eu tinha falado no último episódio, que só esse carro que andava na água, e o De Volta para o Futuro, que é aquele carro que voa, não andava na água, só que eu me expressei mal gente, aquele carro que voa, ele consegue ficar flutuando em cima da água, não que ele, tipo, ele anda em cima da água, tá ligado, tipo, flutuando, mas ele não consegue mergulhar, certo, então só esse daqui que consegue mergulhar, aquele carro que voa, ele só voa, e esse daqui só mergulha, deu pra entender gente? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ih, galera, nada adivinha a mensagem, voltei, gente, esse carro aqui parece a BMW i8, pelo menos a frente, esse farol que é, é bem fino, me lembra muito a BMW i8, comenta aqui embaixo pra mim, é, se vocês sabem qual carro é esse daqui na vida real, beleza? É a referência com qual carro aí na vida real, me lembra muito a BMW i8, gente, muito mesmo, principalmente a parte da frente, ó, mas eu posso estar muito enganado, até o símbolo, a marca do carro é, é um símbolo redondo, que dá a impressão que é um símbolo da BMW, isso é Logan Rockstar, zica, vamos ver se, eu sempre falo isso, né, que, que é pra gente testar pra ver se vai ser melhor do que o T20, Osiris ou o Zentorno, só que é difícil, hein, é difícil a Rockstar lançar um super que seja melhor do que o Osiris, T20 ou o Zentorno. O Osiris e T20 e o Zentorno são os melhores supers do GTA, não tem super melhor do que eles. Vamos ver, hein, talvez esse daqui pode ser, mas sei lá, gente, eu acho que não vai ser tão, tão assim pra eu competir. É, me lembra um pouco o Nero também, o novo Adder, ó, mas o visual é bem diferenciado, a Rockstar caprichou mesmo no visual, ó, bem diferenciado, gente. Olha o motorzão. Ah, papito. Bom, gente, como eu tô com pouca grana aqui no GTA, eu não vou colocar blindagem, eu só vou mudar mesmo a parte do motor, blindagem não, tem gente até que fala que se eu deixar blindagem, o carro não anda tanto, porque ele vai ficar muito pesado, né, mas aí tem outras pessoas que falam que não faz sentido também. Então eu vou deixar sem blindagem, gente, pra não gastar. Freio, eu vou colocar, freio no máximo, motor no máximo, escapamento. Ó, vou lançar esse daqui, ó, nervoso. Explosivo não para-choque. Ó, só tem um divisor ali embaixo, um splitter bem pequeno, capô. Ó, de carbono, que isso, já vou lançar o de carbono. Luzes. Xenon. Vou colocar aquele neon, depois eu mudo a cor dele. Venezianas. Ah, é aqui em cima, ó. Pra dar aquela mudadinha básica, meu. Eu vou lançar esse daqui, gente, de carbono. Tudo que tiver de carbono eu vou colocar, filhão. Teto. Ah, dá pra deixar o teto de carbono. Aí fica uma lista no meio, só de carbono. Saia. Vou colocar de carbono, você é louco, mano, só carbono, fio. Opa! Agora era assim, gente. GT MK2, rua, corrida, drag, que é arrancadão, ou super. Que isso, vai pegando o tamanho do aerofólio. Esse aerofólio ficou muito gigante. Eu sou mais, gente. Esse daqui, ó, de corrida. Suspensão, ó. Daquela abaixadinha básica. Transmissão também. No máximo, turbo. No máximo, rodas. Vamos colocar aqui aquela roda, gente. Caprichada, hein? Vocês até já sabem qual que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, galera, do... É roda Carbon S. Eu gosto dessa. Você pode mudar só no meio ali, ó. Só no meinho. Provavelmente eu vou deixar um azul, gente. Eu já tô até pensando no visual. Design do piano, não vou colocar nada. Janelas no máximo. Basicamente é isso, gente. A última coisa que falta é mudar a pintura dessa BMW i8. Não sei. Ou SC1. Não sei se pode ser uma BMW i8. Ó. Vai vendo, vai vendo. Boa, gang. Tô de volta. E é assim que ficou o meu carro, gente. Coloquei uma cor fosca. Faz muito tempo que eu não coloco mais uma pintura fosca em algum carro meu. Então hoje vai ser fosco. E falta só mudar a cor do neon. Então vamos chegar aqui em luzes. Kit de neon, cor do neon. Hum, filhão. Qual que eu coloco? Vai vendo, vai vendo. Acho que isso daqui vai ficar melhor, ó. Chuva. E pessoal, lhes apresento o meu novo super do GTA nessa DLC aqui, ó. Doomsday. Ó, ó. Vai vendo, filhão. Amarelinho. Show. Eu não quis deixar vermelho. Talvez vermelho ia ficar mais top mesmo. Só que todo carro eu tô colocando vermelho. Então eu tô tentando diferenciar um pouco aí o visual dos meus novos supers. Olha, gente. Pô, ficou bacana, hein. Bozininha show, porque eu não curto mudar a buzina. E ficou tunado ao máximo. A parte do desempenho aí com transmissão, turbo. Motor nível 4 também. Nossa, filhão. Vamos ver se derrapa. É, tem uma boa... Boa estabilidade na pista. Só vamos, fi. Só que, galera, novamente, eu falo pra vocês. Só em alguma corrida pra eu testar se essa máquina aqui vai ser boa. Só que... Eu já vou falando. Pra bater o Osiriozio T20 vai ser difícil, hein. Vai ser difícil, filhão. Vai ser osso, neguinho. Mas, gente, aqui está, então. Eu sempre gosto de tunar todo super novo. Não dá pra ter muita noção de velocidade agora. Mas eu tô notando que tá um pouco mais lento do que se eu tivesse com o X-80. Ou com o Zentorno, por exemplo. Chama, filhão, gente. Chama, filhão. Deixa eu ver se é bom de... Ah, é que tá sem blindagem, né. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Isso aqui vai virar uma sucata de ó. Ó. Que isso, filhão. O filhão é muito... Muito fraco mesmo quando tá sem blindagem. Que isso, papai, ó. Tebra tudo, tebra tudo, filhão. É, gente, eu pipoquei ele. E mesmo assim não começou sem fumaça ainda. Beleza. Eu acho que vai aguentar um pouquinho mais. Certo? Então, gente, quem gostou desse novo super, já esmaga aqui embaixo o laicão. Deixa aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra minha tunagem. E... O que que você mudaria se você tivesse tunado essa máquina? Comenta aqui embaixo também pra eu saber. Certo, gente? Então é isso daí. Vamos explodir aqui embaixo o laicão. Já se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abração aqui do mano... Lipão. Até a próxima e... Fui! Fui!